Quão bondoso amigo é Cristo Que arregou com a nossa dor E nos manda que levamos Nos cuidados ao Senhor Vá para o coração dormido Mãozumas, consolação Isso é porque não levamos A Deus em oração Tu estás fraco e carregado Te virá luz e temor A Jesus refúgio eterno Como é teu mal estou Meus amigos te desprezam Contam isso em oração E com seu amor também Mãozumas, consolação Cristo e abrigo Jesus novas luz mostrou Quanto para levar consigo Mãozumas, consolação Derramou seu sangue Nossa mancha pra pagar Conso em vida e no futuro Quero poderos alcançar